As inscrições podem ser feitas de forma gratuita no site da faculdade, que é o www.faceli.edu.br e a pessoa entra no banner, clica no banner de inscrição e vai seguindo os passos. É muito simples, mas a pessoa tem que ter feito o Enem, ou do ano de 2014 ou do ano de 2015. As inscrições se encerram amanhã, não haverá prorrogação de prazo, então é bom que as pessoas se antecipem, porque muita gente deixa para a última hora e às vezes não consegue, o sistema fica sobrecarregado, ou até mesmo a pessoa fica sem internet em casa por algum motivo e não consegue fazer. Então eu peço que as pessoas que têm interesse em vir estudar na Faceli, que se antecipem quanto às inscrições.